A SR Futsal de Santa Rosa estreou com vitória no Gauchão de Futsal Sub-15, nesse domingo, dia 5, jogando diante do torcedor, goleou a equipe do Bola para o Futuro de Santiago por 8 a 1. Os dois times estão no Grupo A, que tem também a equipe da Azaf de Santo Ângelo, Real Itaqui e São Gabriel. Júlio e Bernardo Weber marcaram seus hatchtrikes e Cauã Pires duas vezes para o SR Futsal e Bernardo Silva, no final do jogo, descontou para o Santiago. Foi difícil até sair o nosso gol, mas depois que saiu os meninos, estão bem entrosados, garanto que ao longo da competição a gente consegue melhorar ainda mais e conseguir um resultado bom aí dentro da competição. A próxima partida da SR Futsal será no dia 19 de junho, novamente em casa, contra a equipe do Real Itaqui, data que também será a estreia do Sub-13. Dia 19, já convidamos o torcedor em Santa Rosiência, hoje uma bela, uma torcida fez um baita papel aí, foi o nosso sexto jogador em quadra. E o nosso jogo é dia 19 contra o Real Itaqui, o Sub-15 e o Sub-13, então vai ter dois jogos e a gente conta com a torcida aqui no Ginásio Moroni. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura